Qual é o líder que a gente precisa? A gente precisa de um estrategista que forme outros estrategistas. Então, você gestor, você é o formador. O seu papel como líder é formar uma equipe de pessoas muito boas, muito qualificadas a partir de agora. Muitas vezes o gestor é alguém técnico demais e não enxerga as pessoas. Lembra dos perfis, da comunicação correta para cada perfil? É isso que é importante a gente rever. Quais são os perfis e como a gente deve adaptar a nossa linguagem a cada um deles. Além disso, lembre do seguinte, agora a gente vai falar da questão do líder. Nossa, Alex, não falou de líder até agora? Até no módulo 2 teve liderança versus autogestão? Sim, mas qual é o líder que a gente precisa? A gente precisa de um estrategista que forme outros estrategistas. Então, você gestor, você é o formador. O seu papel como líder é formar uma equipe de pessoas muito boas, muito qualificadas a partir de agora. Eu prefiro trabalhar com pessoas muito melhores que eu, porque se eles são muito melhores, eu consigo visualizar e trabalhar com os indicadores muito mais rapidamente. eu consigo tomar decisões muito melhores, porque essas pessoas estão preparadas. Esse é o papel do gestor. O gestor não precisa ser o melhor sempre, ele precisa preparar as pessoas para elas serem as melhores no que elas fazem. O medo não faz parte da gestão. Olha, se eu não tiver o controle, se eu não tiver o poder, eu posso ser substituído? Estrategistas não pensam assim. Imagina um exército. Dentro do seu exército, você não quer ser o melhor sniper, o melhor franco atirador. Você é o estrategista do campo de batalha, que quer dizer onde deve ser posicionado aquele sniper. Onde a sua infantaria vai estar. Onde os tanques estarão. Vai ter ataque aéreo? Não vai. É esse o papel da estratégia. Como conquistar objetivos? Não importa se você é melhor em uma ferramenta ou outra. Importa que a equipe esteja preparada para quando tiver uma missão, e realmente cumpri-la. Muitas vezes, o gestor técnico que está voltando, ele não consegue dar um reforço psicológico para a sua equipe. Vou dar um exemplo para vocês. Em uma empresa que eu passei para a consultoria, eles estavam com problemas da crise econômica brasileira. Bateu muito forte na empresa. E mesmo assim, um dos gestores, um dos supervisores de campo, com a sua equipe, atingiu 95% da meta. Outros estavam em 80%, 85%, 70% da meta. E aquele de 95% da meta, trabalhava à noite, trabalhava, finais de semana viajava muito, ficava longe da família, da filha dele, se esforçou ao máximo para conseguir chegar em 95% de uma meta numa época de crise. Nem sempre as pessoas definem metas corretamente. Então, quando uma empresa simplesmente coloca uma meta que você tem que bater, ele se esforçou ao máximo e chegou a 95%. Qual foi o respaldo que ele teve a partir daquele momento? Ah não, ele não bateu a meta. Ano que vem tenta de novo. Com esforço absurdo. Quando eu conheci ele, ele estava num estado psicológico muito, muito fraco. Pensando em pedir demissão, estava triste no trabalho, não via nenhuma necessidade mais de se esforçar, tanto porque chegou a se esforçar daquela maneira. E o máximo que eu vi é, não bateu a meta, não vai ganhar nem o teu bônus. Nem parte de bônus, nem nada, porque você não fez o seu trabalho corretamente. Isso acaba com as pessoas, isso desmobiliza as pessoas. Então, o fator humano, a liderança, é você é o estrategista, você é o guia, mas você está junto com as pessoas. Você faz parte daquele processo. Não foi ele que não bateu a meta. Nós não batemos a meta. Nós tentamos. E quando a pessoa faz um bom resultado, reconheça. Que belo trabalho, muito bom que você fez. Sabe uma coisa que eu fazia, que pode parecer piado, mas é uma empresa que estava nesse clima, né? Foi aí o resultado do mês, ele fez uma grande negociação, conseguiu bater a meta, muito bonito, muito bem feito o trabalho dele. Eu cheguei, olha, trouxe aqui umas bolachinhas para ti. Como assim bolachinhas? Não, o melhor da equipe tem que estar bem alimentado. Ele ficou tão feliz por ganhar bolachas. Vocês entendem o que é isso? Você, gestor, precisa entender que um pacote de bolachas, um ótimo trabalho, faz parte. Quando as coisas estão mal, você tem que estar com essas pessoas discutindo como a gente vai melhorar. Vamos analisar aqui o cenário, o que a gente pode fazer agora. Vamos olhar a tua carteira, vamos olhar o seu cliente, o seu mercado, e vamos trabalhar juntos. Eu vou com você para o campo para fechar negócios maiores. Onde é que a gente tem oportunidade? Se cliente grande não fez o pedido ainda, eu vou com você até lá. Eu estou com você. Isso é liderança. Mas este conceito de liderança não é maior do que dar poder para as pessoas. A autogestão, as pessoas conseguirem tomar decisões dentro do seu trabalho e se tornarem mais estratégicas, menos operacionais, é fundamental. E se você consegue fazer isso e ainda trabalhar fatores humanos, de motivação, de trabalho, de equipe, que equipe maravilhosa você tem. Quantas empresas tem uma equipe que as pessoas são formadas para tomar decisões, para fazer as negociações corretas, e ainda tem um grande gestor que trabalha junto, que corre junto com eles. Que não tem medo de ser substituído. Que sim, percebe que os seus soldados precisam dele no campo de batalha. Vou dar um exemplo histórico sobre isso. Júlio César. Júlio César, general romano, usava um manto vermelho, porque quando o exército estava em conflito, no meio da batalha, em algum momento, se ele sentisse que eles precisavam de um incentivo moral, ele ia até o campo e lutava lado a lado, ombro a ombro, com seus soldados, com um manto vermelho. Nossa, mas isso ia expor ele para os inimigos? Todo mundo sabia que Júlio César estava lá. Sim, ele tinha a noção que ele ia ser exposto e que ele corria muito mais risco fazendo o trabalho junto aos soldados. Porém, os soldados sentiam uma motivação muito maior. Júlio César nunca foi derrotado. Ok? Nunca pegaram ele. E ele com aquele manto vermelho. Você é o líder do manto vermelho. Quando as coisas estão bem, você está trabalhando estratégia, analisando o mercado, vendo o que pode fazer de novo, analisando concorrência, inovações, o que a gente pode trazer de novo para a nossa gestão, analisando clientes. Opa, eu tenho essa grande oportunidade. Vendedor 1, olha, eu vi uma oportunidade fantástica num cliente. Vamos visitar ele. Quando é que está a tua agenda? Ah, semana que vem. Então, semana que vem, eu vou contigo naquele cliente porque a gente tem algo bacana para conversar com ele. Vai, Júlio César, use seu manto vermelho. esteja no campo com os seus vendedores. Isso dá respaldo para um grande estrategista, para um grande general. Porque se não, começa aquela diferença, como a gente conversou no início do curso. Ah, o setor de marketing. Está lá tomando Coca-Cola, no ar-condicionado. O setor de mercado. É o pessoal que está lá na rua e não entende nada de gestão, de estratégia. Esse tipo de coisa não pode acontecer na própria área. Na própria área de vendas, temos um gerente de vendas que não vai para o campo. Isso não existe. Então, ele é estratégico, você é estrategista, você é um estrategista, você é um analista, mas você também vai para o campo para acompanhar o desenvolvimento dos seus vendedores, para ver como está o desenvolvimento deles, como estão as características, o que você pode melhorar. E, principalmente, para fazer o gerenciamento de grandes clientes. Porque um gestor comercial tem a plena noção de que nunca, nunca se deixa um grande cliente na mão exclusiva ou do vendedor externo ou do representante comercial.